Pessoal, bom dia! Evandra Lins me organizando para ir no laboratório fazer exames de chikungunya. Eu quero saber, pessoal, o que é que eu tenho, que eu estou começando a travar de novo. Dores estão voltando e agora eu quero descobrir realmente se eu tive chikungunya, não tive, o que é que eu tive e o que é que eu estou tendo. Mas eu acho que está ligado ao estresse. Bastou eu sair da minha rotina e me perturbar um pouquinho, que aí já começa as dores, né? E eu estou achando que isso tem a ver com estresse, tem a ver com chikungunya, com corona, e para isso precisava ter tido sintomas, né? E agora eu estou aqui, cheia de dores, até a água, quando bate no corpo. Está doendo e eu não vou deixar de novo essas dores acabarem comigo, não. Nem que eu tenho que fazer vídeo mostrando a doentinha. Hoje está assim, caçado. Mas não vou deixar, não, pessoal. É estresse, viu? Estou achando que é 100% estresse. Ah, mas você como pode ter estresse com a mulher que mora ali dentro do mar? Tem, tem sim. Tem, tem o sentido de... O dia a dia, a chata que chega no seu canto, que passa na sua frente, que cruza o seu caminho. Muita coisa, né? O dia a dia, corrido. E você está tendo aquela rotina, e você sai daquela rotina, pronto. Bagunça tudo, né? Eu não posso mais mudar a rotina. Eu tenho que ser calma, porque eu já sou agitada. Eu já sou uma pessoa agitada. Dênis, eu tenho que buscar me tranquilizar. Se eu me perturbo, se eu fico estressada, e eu estou achando agora que tem a ver com o estresse, viu? Pessoal, é bom ir tomando cuidado, que o estresse acaba com você. Estou chegando a essa conclusão. Agora, ó, já começa aqui, me maquiando, para chegar vir bonita no laboratório. Não vai ter dor que vai acabar comigo. Antes disso, eu acabo com ela. Tirar meu brilho, a dor, de jeito nenhum. Foram dores insuportáveis que eu tive durante essa pandemia. A água bate assim, você não aguenta. Dá choque. Eu fui escovar os dentes agora, já deu choque. O dedo meu continua travado e esse. E eu tenho que descobrir que desgraçada é essa que está acontecendo comigo. O que está acontecendo comigo, pessoal? Eu não vou deixar, não. Acabar comigo, não. Principalmente com o meu sorriso. Aqui, ó, melei. Já melei aqui a sobrancelha. Eu limpo, não me aperrei, eu não posso me aperrear. Estou gravando esse vídeo para mostrar a vocês como é que funciona o estresse. É assim. Vai acabando com você. E se você deixar, ele toma conta mesmo. Aí agora, ó, já amanheci toda dolorida, quebrada, ficando travada. Não vou deixar, não. Vou tomar um cafezinho e vou para o laboratório. Hoje é sábado, ele fecha 11 horas para colher sangue. É até as 11 horas da manhã. E eu vou aqui, ajeitando aqui a minha sobrancelha. Vou fazer um cafezinho e vou tomar para não chegar em jejum. Que não é necessário estar em jejum. Aqui, deixa eu ver como é que ficou. Eu estou a mil. Está bem, está bom. Agora, vamos ali para a cozinha para eu tomar um cafezinho. Eu estou a mil, a mil. Evandro a mil. Pronto. É isso. Dores, mais dores. Não gosto de dores. Agora, vou tomar um café. Vou ligar aqui. Ontem, eu já recebi uma crítica da filha dizendo que eu estava muito falando pausadamente robótica. Eu estava robótica. Hoje eu não estou robótica, não, pessoal. Hoje eu estou arrastada. Esse deve ser o meu normal. Pessoal, se inscreve no meu canal, dá like ou dislike. E eu estou toda agitada aqui e hoje eu quero descobrir o que é que eu tenho. Que dores são essas para eu tirar de vez da minha vida. Se elas vão ficarem ou se elas vão sair. Vão depender de mim. Eu sei uma coisa, pessoal. Nunca mais eu saio da minha rotina. Nunca mais eu saio. A minha vida é essa. Vai ter que ser essa e acabou. Porque o prejuízo vem para você. quem tem esse tipo de problema, quem tem esse tipo de problema, se é que eu tenho, que eu vou tentar descobrir, não posso mais mudar a minha vida. A minha rotina tem que ser aquela, vai ser aquela. E eu acredito que eu vou fazer umas sessões aí de agulhinha, da minha acupuntura. Já vou... É só chegar lá que o médico faz a sessão, não precisa marcar. Que realmente agora, já comecei a travar de novo e eu não quero fazer vídeo extravando. Não vou ter que fazer vídeo a doente. Pegando nas panelas, as panelas caindo. São dores terríveis. Todo o corpo. Já está começando. Os braços, vai vindo assim, as mãos. E é isso aí. Tomar um café e me organizar. Tomei banho. É assim. Aí você não deixa. Você não deixa a doença chegar. Você vai se organizando, combatendo ela assim. Cortei o cabelo, mas também não gosto, não estou mais gostando não de cabelo curto, não. Fiquei muito vovó. Não sou nem vovó ainda, só vovó de pet. Me deixou com cara de senhora. vou emagrecer também um pouquinho. É bom o pessoal também, ó. Não deixar engordar muito. Fiquei com cara de bolacha. Vamos, café. Vamos. Está vendo? Eu sou assim, agoniada. Aí se eu paro um pouco, vai ter aqui o meu café solúvel. Eu gosto de café solúvel. Tomar um cafezinho para não passar mal quando tirar o sangue. Hoje eu vou tirar sangue só para chikungunya. Depois eu faço os outros exames. Vitamins rotineiros. Mas agora eu quero descobrir que dores são essas que eu estou tendo que não melhoraram. Só deram alívio. que como eu me estressei agora há pouco, aí o que acontece? Está voltando. Isso aqui fica tudo tenso e dores. Como se colocassem uma agulha no seu corpo. Já me deram dois diagnósticos. Aquela doença que dói o corpo todo. Frio, frio, frio o que? Deixa eu ver aqui. Como eu não dá doença que dói o corpo todo. Fibre, fibro, fibro, meorgia. Essa daí que dói o corpo todo. Disseram, não, você não está com isso. E eu estou achando que é isso mesmo, viu? Ela dá um alívio e basta você se estressar, ela volta. Aí você tem que conviver com a inimiga do seu lado que é essa doença que dói o corpo todo quando você se estressa. Vou fazer aqui ver se a água esquenta. Já são nove horas, onze fecha. E daqui pra ali que é pertinho também não quero me estressar, não. É isso aí, pessoal. Evandro Aliz na cozinha. A todo vapor. agitada. Vou ver se eu consigo desacelerar andando aqui pelos verdes do meu bairro pra chegar tranquila lá no laboratório. Depois eu dou o resultado. Se eu tive essa tal de chikungunya, né? Se eu vou ter que tomar algum remédio ou se é outro problema. Se é estresse mesmo. Aí realmente eu vou ter que fazer o meu dia a dia não ter problema nenhum. E quem chegar na minha frente com probleminha estressado ou alguma coisa, eu jogue pra lá. Viu, pessoal? O estresse faz isso. Eu tô chegando a essa conclusão que o meu problema é esse. É estresse. Entende? Pessoas chatas que chegam perto de você. Aquela chatinha que fica ali. a mala sem alça. E você fica ali, né? Sem poder fazer nada. Aí dá nisso. Mas eu não vou deixar a dor acabar comigo. Comecei meu canal agora. Só se eu for fazer canal de dor. E eu não quero. O canal é o meu dia a dia. As coisas que eu faço, que eu gosto, onde eu ando, o que eu gosto de gravar. Eu não consigo ser uma pessoa limitada. Só aquilo ali. Vou falar só sobre café. Não. Eu falo sobre tudo. Passei ali, vi uma briga, eu tô gravando. Bem, eu não consigo ser só aquilo. Vou falar, vou fazer só faxina. Vou fazer só bolo. Não, eu não consigo. O meu é tudo. vou filmar a lua, eu filmo a lua. Quem gostar de lua, aí vai curtir o vídeo da lua. Vou fazer comida. Quem gostar de comida, vai assistir os vídeos de comida. É isso aí. E tem um vídeo, alguns vídeos que eu não consigo mais nem assistir. Tem uns vídeos que eu digo, essa não sou eu. Não, essa aqui não sou eu. O primeiro vídeo meu, eu tô assistindo, porque eu tenho que assistir, mas eu não consigo mais gostar daquela pessoa, tipo ali, eu, aquela, eu. Não, aquela ali não foi, não era eu. Aquela ali foi uma pessoa que parou por um tempo e tornou-se aquilo ali, indecisa, assim, assado. não, eu resolvi mudar minha vida. Minha vida agora é outra. Aquela dali vai ficar só na lembrança. Tem uma escrita que falou, que já voltou duas vezes no vídeo e eu falei que aquela dali morreu e a nova criou asas. E é isso mesmo, pessoal. Sou a nova Evandra Lins. Aquela do vídeo, do meu primeiro vídeo, ficou, ficou no passado. Você para no tempo para cuidar de filhos, de marido, de casa, então, torna-se uma Evandra daquela, do primeiro vídeo. Indecisa, não, comigo tem mais indecisão, não. Comprei um objeto, não gostei, dou, quebro, queimo, faço qualquer coisa. Se for um objeto barato, vamos dizer, uma roupa, uma camiseta, aí eu gostei da camiseta, mas não sei que cor levar, vou levar uma de cada cor. E é assim que eu vou me tratar. É assim que a gente tem que fazer. E se for um objeto ou um imóvel ou alguma coisa assim muito caro, aí você para, pensa, que às vezes a indecisão é para isso, é para você não tomar um prejuízo. no sentido de um apartamento que você vai comprar, aí você não vai comprar na doida, saindo, escolhendo qualquer um, você tem que ver se ele é poente, se no verão ele é quente, a localização, se é uma área que vai valorizar, se é uma região muito agitada, se você quer aquela região agitada, se você não quer. Então a indecisão às vezes serve para isso, para você não tomar um prejuízo. Mas se for besteira, aí você faz assim, quero uma de cada. Ah, um sanduíche, eu gostei desse, mas eu queria isso. Come um ou compra dois, divide com o marido, cada um come um pedaço daquele que estava desejando e resolve. mas não deixem o estresse chegar, que dá nisso. Eu fiquei muito estressada durante a pandemia, pensando muito nos outros. Ah, as pessoas vão perder emprego, ah, os meus filhos vão perder emprego. Está aí, o Brasil resolvendo e você, eu absorvi aquela tensão e deu nisso, né? E agora eu quero resolver. E ela não vai me derrubar não. eu vou agora fazer o café, vou comer uma coisinha para chegar no laboratório, o teste da chikungunya para fazer. Eu já estou com a requisição e agora é só fazer e esperar o resultado, né? Fazer aqui um cafezinho, que aí eu me animo falando com vocês. um pouco. A água, secou a água, acredita? Essas coisas aqui, vou tentar me derrubar. Eu pensei que tinha água na chaleira, vou botar aqui para secar, para esquentar mais um pouco. Aí ficou agora o café forte, eu não gosto de café muito forte. E agora vou esperar aqui. Eu botei mais um pouco. Aí essas coisinhas assim, ó, que, ah, vai irritar. Não, não irrita mais não. Não, acaba com você. então eu estava muito estressada, porque você tem que organizar as coisas, você sai, você está no seu dia a dia, aí você sai, deixa do que, das suas coisas, né? Para fazer outras coisas. Esses probleminhas do dia a dia. Agora, botei a água, pensei que estava com água, pouca água, isso aqui já podia me estressar, né? Não, botei água, deixa ali, esquentando, e eu retorno aqui para o café. É isso aí. Pois é, agora eu vou tentar falar agora mais normal, como minha filha disse, você tem que falar como fala, normal. Realmente, está uns vídeos assim, parecem uma outra pessoa, um robô. roubou a Evandra. E, eu posso agora estar fazendo o que tiver, vamos dizer que eu esteja cozinhando. Me estressei, eu desligo, apago o fogo, e vou andar. É assim que eu vou fazer. Vou deixar mais nada acabar comigo, não. são dores terríveis. Quem tem esse problema, deve saber o que eu estou falando. Fui escovar os dentes agora, quando eu abri a torneira, a água bateu aqui na mão. Dá aquele choque, dá aquele choque. assim, tá. E você, chega, eu trinco os dentes. Agora, eu vou trincar dentes, né, faço um dos meus vídeos com dor, mas ela não vai acabar comigo. E eu digo para quem tem dor, não deixe ela acabar com você. É, procure fazer qualquer coisa, mesmo sentindo dor, toma um remédio, se não passar, continue, mas eu não vou perder a minha alegria por causa de dor, não. É isso, pessoal. É Banda Lins. Cheguei agora, o canal ainda vai para três meses. Eu vou fazer canal, vou fazer vídeo de doente, de jeito nenhum. Eu vou incentivar quem tiver dores, eu vou incentivar a reagir à dor. As dores, aqui, me perdeu, vou botar aqui mais um pouco de água, o cabelo aqui caindo. Esse cabelinho também que eu cortei não me agradou, ora agrada, ora não agrada, agora não agradou mesmo. Pronto, aqui meu café, agora que eu vou finalizar, que eu vou tomar, vou escovar os dentes de novo. E depois eu venho com a resposta, se eu tive chikungunya ou não, se eu vou ter que fazer tratamento ou não. É isso aí, pessoal, não deixe o estresse acabar com você. Comigo ele não vai acabar. É isso aí, pessoal, vou para o laboratório agora e depois eu volto com a resposta. daqui a três ou quatro dias quando sair o resultado. É isso aí, um bom dia para todos. Cheiro!